Um adolescente de 17 anos teria planejado o sequestro do empresário dono de uma faculdade aqui em Manaus. Hoje, parte do dinheiro foi recuperada. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Mário César Nunes, ainda não há indícios de que facções criminosas, como o Comando Vermelho, tenham participado do sequestro. Este teria sido comandado por um adolescente de 17 anos. Ele teria se baseado em um filme para fazer o sequestro. A linha de pensamento da polícia é contrária ao depoimento do jovem, que afirma ter sido apenas o olheiro do grupo. As investigações continuam. Hoje pela manhã, 10 mandados de prisão foram cumpridos, 300 mil reais encontrados. E todos os acusados em participar do crime afirmam que o jovem foi o comandante da ação. Até o momento, duas pessoas já foram indiciadas pela participação no sequestro do empresário Wellington Lins. A partir do depoimento deles, a polícia chegou a outros envolvidos no caso e concluiu que o restante do dinheiro permanece em Manaus. Wellington Lins é empresário, irmão do deputado estadual Belarmino Lins e do deputado federal Atila Lins. Uma escola tradicional de Manaus vai fechar as portas. O prédio centenário do grupo escolar Saldanha Marinho, no centro de Manaus. Para 2012, uma mudança na área da educação mexeu com 460 alunos. O prédio centenário do grupo escolar Saldanha Marinho vai paralisar as atividades. Depois de 112 anos de história como instituição de ensino, o colégio encerra as atividades. Essa ativação da escola é devido a escola não oferecer mais condições que os outros alunos têm nas outras escolas, nós não temos aqui. Não temos refeitório, não temos auditório, não temos nem quadro de educação física, que eles fazem educação física no colégio estadual. Alunos como Antônio, do sexto ano, não conseguem esconder a tristeza. Triste essa notícia, né? A nova utilização do prédio ainda não está definida, mas de acordo com o secretário estadual de educação, Gedeon Amorim, entre as possibilidades, a mais forte é que o grupo escolar Saldanha Marinho se transforme no Museu da Educação do Amazonas. A ideia foi sugerida pelo secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, e já está em discussão. Parte dos estudantes foi transferida para o Instituto de Educação, IEA, e o restante para o Colégio Brasileiro. Atenção, pais, o calendário de matrículas na rede pública já foi divulgado. A renovação para os alunos de escolas estaduais começa no próximo dia 27 e vai até o dia 30 de dezembro. Para quem vai continuar na mesma unidade de ensino, a matrícula é nos mesmos dias. Para quem vai se matricular em escolas do município, o prazo para a matrícula vai do dia 4 até o dia 7 de janeiro. De 10 a 14 de janeiro é a vez dos alunos em transferência e de 17 a 24, os novatos. Por fim, nos dias 25 e 26 de janeiro, é a vez daqueles que desistiram de estudar, mas querem retornar ao sistema público em 2012. Olha, um dia depois do escândalo envolvendo o prefeito de Boa Vista do Ramos, os prefeitos do interior do Amazonas fizeram uma última reunião durante esse ano aqui. Eles chegaram à conclusão, é preciso melhorar a imagem deles perante a sociedade. Administrar os municípios do interior do estado está cada vez mais difícil, segundo os prefeitos. Gerar emprego e renda para os moradores é o principal desafio. Nós temos um polo industrial onde 97% da economia se concentra na capital Manaus e apenas 3% no interior do estado. Por aí você vê o contraste que existe. E isso recai um fardo muito pesado para os prefeitos. Em Coari, depois da construção do gasoduto, milhares de famílias trocaram a zona rural pela cidade. O resultado foi o aumento do desemprego, segundo o prefeito, que mesmo condenado por homicídio, permanece no cargo. Porque lá eles têm como trabalhar, já tem o seu emprego, o seu meio de conseguir rendas. E lá na cidade é difícil, porque só a prefeitura não tem como empregar todo mundo. Na última reunião do ano da Associação dos Municípios do Amazonas, os prefeitos também disseram estar preocupados com a opinião pública. Por terem sido alvo de frequentes denúncias, eles acreditam que a sociedade não os considera mais bons administradores. O último escândalo envolveu o prefeito de Boa Vista do Ramos, que foi flagrado pagando propina a um vereador. Ele não foi à reunião. Nós queremos mostrar para a sociedade que a esfera município é fundamental, é a raiz da democracia, é de fato onde há cobrança, onde há controle social. Coincidência ou não, 2012 é ano de eleições municipais. E agora à tarde os prefeitos reuniram em Manaus para fazer um balanço das atividades. Na pauta também as eleições do próximo ano. Adriano Castro. E agora à tarde, a Associação Amazonense de Municípios divulgou em entrevista à coletiva um balanço das ações feitas pelo órgão nesse ano de 2011. O presidente da Associação, Jair Aguiar, divulgou ainda o resultado de uma pesquisa que revela que o grau de reeleição de prefeitos é menor que o grau de reeleição de governador e presidente da República. Jair falou ainda dos planos para o ano que vem. Adriano Castro para o Jornal em Tempo. Olha, essa edição do Jornal em Tempo está terminando, mas antes a gente vai deixar para você a nossa vinheta de fim de ano lançada hoje, que vai estar no ar na nossa programação até o Réveillon. Desejando que em 2012 o grupo Raman Neves, TV, Jornal, Portal e Rádio, possa trazer para você apenas boas notícias. Jornal em Tempo Jornal em Tempo Pela internet, muito obrigado, a gente volta a se encontrar em breve.